Gosta de queijo e trecos? Então venha ao meu restaurante chamado Good Booger. Nós temos ingredientes especiais, cachorro, gostosa e arroz. E o restaurante é o hambúrgueres. Esses aí são fedidos do que eu achava. Mas eles são gostosos. Meu, meu. E nunca se esquece. O Happy Meal também tem o Sol Rain, mas o Regan, feito por uma diversão. Good Booger. O restaurante será o de uma mimicada mordida. Meu, meu.